Música Olha só a roubada Se eu pousar aqui vou dar o balcamelo Se eu pousar lá vou dar o balcamelo Então vamos lá, ficou a roubada Tem que pousar lá depois que eu vi Eu vou dar o balcão de carro, eu vou dar o balcão de carro Depois eu vou dar o balcão de carro Eu vou dar o balcão de carro Eu vou dar o balcão de carro E eu vou dar o balcão de carro Então 이�ie eu vou dar o balcão de carro E eu vou dar o balcão de carro Então acima e GPS